Pessoal, vamos falar sobre as eleições no Peru, que é um tópico bem urgente e bem interessante, até porque é uma coisa que é preocupante para nós aqui no Brasil. Bom, essa notícia ninguém sugeriu ela, mas eu mesmo que achei no Twitter e coisa e tal, está nos tópicos principais e é uma coisa bem interessante. Se você quer sugerir uma notícia para a gente falar aqui, é só ir lá no nosso site, http2.2 barras, ancap.su. Você registra um usuário, escolhe o nome que você quiser, e aí você pode sugerir pautas para a gente falar aqui. Eu agradeço a todo mundo que sugere pautas por lá. E bom, e se você está assistindo nosso vídeo aqui, eu agradeço também. Obrigado por assistir nossos vídeos. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a gente já falou um pouco sobre a seleção no Peru. Realmente foi para o segundo turno e é um segundo turno muito trágico, porque até haviam candidatos melhores no primeiro turno, mas eles ficaram lá para trás. No final das contas, a decisão está sendo entre a herdeira de Alberto Fujimori, a Keiko Fujimori. Fujimori, para quem não sabe, foi um ditador lá no Peru. Ele era um cara de centro-direita, coisa tal, um pouco mais liberal na economia, mas ainda assim um cara ditador, então, portanto, totalmente antilibertário. Ele foi ditador durante muitos anos no Peru. No final, envolvido em várias coisas de corrupção, acabou fugindo de lá para o Japão. Depois disso, teve vários outros governos, coisa e tal, e agora a decisão chegou nesse caso. A filha dele era a favorita no início, ela ganhou no primeiro turno, mas o Pedro Castilho foi com ela para o segundo turno. E o Pedro Castilho é uma esquerda raiz, é uma esquerda contra propriedade privada, aquela coisa toda, já falou em defesa de Evo Morales, é da turma lá do Foro de São Paulo, da galera do Hugo Chaves, do Maduro, aquela turma toda. Então, chega a ser muito curioso, porque você vai aqui no Twitter, você vê vários americanos progressistas comemorando que Pedro Castilho é o progressivismo lá no Peru, não sei o que lá, que vai ganhar, não sei o que lá. Eu não sei se o pessoal está prestando atenção, porque esse cara é esquerda, mas não é esquerda progressista. Ele é esquerda tradicional. Por exemplo, ele é contra casamento do mesmo sexo, acha homossexualismo uma doença, ele é contra essas pautas progressistas todas. Então, é muito engraçado ver, se você pegar aqui no Twitter, que tem muito progressista americano no Twitter, não sei se vocês sabem disso, mas então se você ver essas informações aqui, é muito engraçado, porque os americanos entrando nessa aqui particularmente, não porque como ela está em espanhol, o pessoal não entende, mas você pega nas que estão em inglês, o pessoal fala, não, os progressistas vão ganhar no Peru, a esquerda vai chegar lá, olha que maravilha, não sei o que lá. Meu amigo, olha só, o cara é esquerda, não tem dúvida, mas não é progressista não, tá? Progressista, vocês sabem, refere-se também a pauta, principalmente a pauta de liberdades sociais, ou seja, você ter na visão deles mais igualidade, respeito homossexuais, que no final das contas, essas pautas também são libertárias. O libertarianismo é sobre liberdade tanto civil quanto econômica. A diferença nossa para a esquerda é que a gente prega a liberdade civil e a liberdade econômica. Então, é lógico, da mesma forma que você tem direito a ter a orientação sexual que você quiser, você não pode ser agredido em nenhuma forma por qualquer coisa que você faça, qualquer escolha que você faça, que afete apenas a sua vida, mas da mesma forma, o seu dinheiro é seu dinheiro. Você faz dele o que você quiser, não tem esse negócio de ter que dividir ou coisa e tal, ajudar os outros obrigatoriamente. Caridade é uma coisa excelente, é uma coisa que todo ser humano tem naturalmente, mas obrigação, o que o governo faz tirando dinheiro de uns para dar para outros, não é caridade. Aliás, deixa eu corrigir o que eu falei aqui. O governo não tira dinheiro de uns para dar para os outros, ele fala que faz isso. No final das contas, ele tira de uns e fica para ele, e dá um trocado para os outros lá para fazer de conta que ele fez alguma coisa. O grosso do dinheiro fica com o próprio governo. Então, não tem nada de distribuição de renda, nada. Então, enfim, realmente lá no Peru a situação é muito ruim, eles têm dois candidatos péssimos para escolher no segundo turno, e aqui eu quero fazer um parêntese sobre o que aconteceu lá. Como a gente mostra nessa outra... Eu acho que eu... Eu não sei se eu trouxe a reportagem aqui. Não, não trouxe. Mas o que aconteceu foi que, na verdade, o que aconteceu lá? É um cenário que a gente pode ver aqui no Brasil em 2022. Existe uma grande quantidade de pessoas que não querem nem Bolsonaro nem Lula aqui. Olha só, na boa, eu não tenho nada contra essas pessoas. Eu acho, eu entendo que libertário ser contra Bolsonaro no momento desse negócio da pandemia, nessa ação da pandemia, é uma idiotice sem sentido. Agora, eu entendo que tem pessoas aí que estão no meio do caminho, que não gostam nem de Bolsonaro nem de Lula. Libertários que estão nesse meio do caminho eu não entendo. Mas outras pessoas eu entendo, né? Enfim, é direito de cada um aí pensar da forma que achar melhor. Então, no final das contas, repara o dilema que o pessoal está fazendo. Tudo bem, nem Lula nem Bolsonaro. Vai chegar no segundo turno no ano que vem, e as opções vão ser Lula e Bolsonaro. Isso é o fundo do problema. Tudo indica que vai ser isso. Se não tiver nenhuma grande mudança, ainda está cedo, ano que vem é um ano, daqui a um ano e meio que é a eleição, então, assim, pode mudar muita coisa ainda, evidentemente, mas no final das contas, a gente vai chegar lá no final das coisas e as opções vão ser estas. E aí a questão toda é pra que lado vai pender essa turma, né? E o que a gente está vendo aqui nas eleições lá do Peru é que, na verdade, o pessoal pendeu para a Keiko Fujimori mesmo. Ela está tendo uma votação maior do que do... do que do cara da esquerda, né? Então, embora na boca diurna... Essa boca diurna aqui foi feita por um instituto lá do Peru, né? Um datafora lá do Peru, um ibope lá do Peru. Então, tome com toda a tendência que se dá, né? Dava o cara da esquerda ganhando um pouquinho de coisa sobre a Keiko Fujimori, que não é direita, tá? É centro-direita. Talvez centro-direita, mas por certo, centro-esquerda. É aquele negócio, o pai dela era controlador, a gente não sabe o que ela exatamente vai propor, né? Ela, em termos de política, é relativamente nova, mas o pai dela, certamente, que é o que domina lá, né? Era mais pra centro-direita. Então, o que está acontecendo é, por enquanto, estamos com 86% das urnas apuradas e a Keiko está ganhando por quase um ponto percentual, 1,5 ponto percentual, né? Está 49,23% a 50,76%. Não, desculpa. Meio ponto percentual. Então, ou seja, no final das contas, a coisa está bem encostada. Como ainda faltam 15%, pode ser que mude, né? Estão falando que Lima, a cidade de Lima já votou e agora o que falta é o interior, né? Que tem muita gente que apoia o castigo. Mas, de qualquer forma, eu vou falar pra vocês. Isso aqui, certamente, está muito perto pra dizer, não dá pra dizer ainda quem vai ganhar, está longe disso, mas mudar o voto com uns 86% de votos apurados é difícil, tá? Pra quem acompanha a apuração de eleição, tipicamente, quando você chega na casa dos 80%, é muito difícil mudar o resultado final, por mais que o resto que tem a apurar seja muito tendencioso pra um lado ou pra outro. Matematicamente, não dá pra mudar. Matematicamente, pode mudar. É lógico que pode mudar. Mas, do jeito que está caminhando a coisa aqui, tudo indica que vai ser a Keiko mesmo. Vai ser apertado, pouca coisa a diferença, mas deve ser ela. Não é uma grande vitória, não é nada disso. Pelo contrário, são duas opções péssimas lá. Realmente, é incrível como é que a América Latina fica presa nessas coisas. Realmente, não tem muita saída pra isso daí. Mas, no final das contas, eu tenho certeza absoluta de uma coisa. Esquerda não resolve problema nenhum. E esse pessoal todo que está brigando hoje, que fala nem Lula, nem Bolsonaro, é melhor começar a pensar nessa hipótese, porque você vai ter que escolher entre um dos dois, ou vai ter que votar nulo. No final das contas, isso é o mais provável de acontecer em 2022. E é aquilo que eu falo. Por isso que eu acho que Bolsonaro tem uma chance muito grande, então. Porque, ao contrário da Keiko Fujimori, que tem um histórico de acusações de corrupção e coisa e tal, uma coisa muito grande. Então, ainda tem aqui, nessa eleição, aquele paradigma da esquerda limpinha, ideológica, versus a direita, que é corrupta, e não sei o que lá, que houve uma época no Brasil, se tinha essa visão, que foi justamente o que levou Lula a ganhar a eleição aqui no Brasil em 2002. Naquela época, se dizia que o PSDB era direita corrupta e o Lula era esquerda ideológica, o PT administra bem, tinha um negócio desse assim. Era a imagem que a televisão passava para o pessoal. Eles têm isso lá, e mesmo assim, está difícil de conseguir. Não sei, pode ser que consiga. Como eu falei, não está encerrado ainda. E, realmente, embora com 86% dos votos apurados, é muito difícil reverter essa diferença, como a diferença é muito pequena, pode ser que você tenha, realmente, a reversão disso daí. Não é fácil, não. Enfim, nenhuma das duas soluções é muito boa, mas, olha só, o Peru realmente está com um problema sério neste caso, porque a esquerda, assumindo isso dali, é certeza de você ter aquela revolta grande, como a gente está vendo na América Latina toda. Nos países que a esquerda voltou ao poder, ela voltou muito pressionada. A população não vai mais aceitar essa volta à esquerda. A esquerda pode ganhar a eleição? Pode ganhar a eleição. A eleição é uma coisa que, realmente, a gente sabe que não funciona. É praticamente um golpe esse troço de eleição, porque não faz sentido você ter que obedecer uma pessoa porque a maioria quer. Isso não tem sentido nenhum. Isso não tem necessidade de ser assim. Isso não tem porquê de ser. O correto seria a sociedade de leis privadas, em que você teria vários governos no mesmo lugar, e você escolhe qual você quer pagar imposto para ele, e qual regra você quer obedecer. Simples assim. Não há problema nenhum nesse tipo de arranjo. Isso é uma coisa que, na verdade, se você parar para pensar, já é assim que a gente vive hoje em dia, porque como as nossas interações já são mundiais, já tem vários governos, já tem várias leis sendo aplicadas ao mesmo tempo, a gente já vive dessa forma. É só uma questão de aumentar essa flexibilização em termos de escolha de lei que você vai adotar. Pois bem, então, no final das contas, é isso daí. Vamos ver, está muito perto ainda para dizer quem ganhou essa eleição, mas eu estou achando que, pelo andar da carruagem, pelo alto valor já apurado de urnas, provavelmente vai ser a Keiko Fujimori mesmo. Não é algo para se comemorar. Talvez seja o menos pior para eles lá, mas certamente não é algo a se comemorar. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site htps2.2 barras ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.